A CIDADE NO BRASIL 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 É quem nasce sem cuidar E sempre a mocidade Não passa-se a briga Como se levou a vontade Não sentimos castigas Daí se fala a mocidade Não passa-se a briga É quem nasce sem cuidar Como se levou a vontade Não passa-se a briga É quem nasce sem cuidar É quem nasce sem cuidar Há uma desistação Que a nossa vontade seja Viver a recordação Da pátria que nos achou Em Portugal pequenino Até o fim que nos veja Quando se trata a mal do cimo Do campanário da igreja E o mar é o meu filho Quando o meu filho É quem nasce sem cuidar Do arco da canção Com a minha filha E a nossa filha E o mar é o meu filho E o mar é o meu filho É quem nasce sem cuidar E a minha filha É quem nasce sem cuidar Em que o mar é o meu filho E a minha filha A praça é o cimo Em Portugal pequeno Até o fim que nos veja Quando se trata a mal do cimo Do campanário da igreja E o mar é o meu filho 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 Vindas e interessas têm sempre amor constantes. À bandeira portuguesa o nosso instantáculo fechou de caminhos amarelos, campo verde e leilão, e esconde-se de castelo. Vindas e interessas têm sempre a lei, ligando a caminhos amarelos, formar-me a terra da nossa vida, fechando-me a minha vida. Portugal que tão brilha, como orgulhoso revela, em cada milho e filha, uma firme cintinela, e de som de pobreza, gente generosa e mala, irmão da própria portuguesa, dá bom de cada preta. Vindas e interessas têm sempre a lei, que vindas e interessas têm sempre a lei, que vende as fortes, e até a lei, que vende as fortes, que vende as fortes, que vende as fortes, Eu sou velho de Portugal, país que dá-me valor, e tenho por minhas filhas as nossas lindas ilhas da Madeira e dos Açores. O país principal não tinha navegação. Na história universal, justo valor mudam. Na Europa fui o primeiro a entrar no mar estrangeiro da África, Índia e Japão. Minha história era as mais belas, sobre meios em segundo, com as minhas caravelas navegando no mar do mundo. Meus pocos navegadores foram os maiores descobridores da maior parte do mundo. Meu povo navegando, navegava-se em apego, no mar mais distante, eu puse em desastreio. João Rodrigues Cabrinha, atual era filho e chegou a São Diego. A grande escola manda lá, o portão, o galé, o mineiro, o ser filho e o portão. É o mundo que escolheu verdadeiro, a Santa e gás caramela, o ser o abrigo e o raio. A cruz de Cristo nas velas, da ver com o mundo inteiro. A cruz de Cristo nas velas, da ver com o mundo inteiro. A cruz de Cristo nas velas, da ver com o mundo inteiro. A cruz de Cristo nas velas, da ver com o mundo inteiro. Apesar que deixei dentro do estrelo, foram os meus descobridores. Sou bela sem ser rival, com o meu clima singular. Do estrangeiro e Portugal, todos me querem visitar. Eu tenho por capital, a cidade do Funchal, um jardim à beira-mar. Estou aí na situação a primeira que Portugal vim. E o meu valor foi tanto que as descobertas a mim. Grande orgulho em mim sincera. Eu sou a primeira terra que Portugal descobri. Entre dragueiros tenho aldeias que são como o meu mar. As minhas brancas areias, tão conforto a qualquer barco. Fui eu a descoberta primeira dos grandes que estão da Estincheira e João Gonçalves Sá. Estou aí na cidade de outrora, primeirão ou porto santo. Madeira é uma aurora, um paraíso onde canto. Ainda vem a morrer, 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 um paraíso onde canto. Em Santa Maria de Porto, pequena, mas infada, dos nossos navegadores, eu fui o porto de entrada. Os autores, de tal maneira, eu a que fui a primeira, descoberta e povoada. No passado, tive a glória, ter um porto de valia. Os que conhecem a história, sabem, vai de certo dia, navegando no mar fundo, Magalhães a volta ao mundo, esteve em Santa Maria. Aplausos Sul verde, São Miguel, com lagoas e flores. Na zona tenho o papel de elevados valores. Minha cidade amada, a grande ponte da Algarra, a maior de Saçores. Com o meu capitalismo, estou em lugar primeiro. Recebo imenso turismo de casa e do estrangeiro. Com as minhas variedades, por minhas sete cidades, é maior de Saçores. Aplausos 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 Somente o verão de esplê-la, no mais que eu dejo estar. Eu sou a Ina de Ceira, com um deslumbrante de lenta, não direita da bandeira e da pátria portuguesa. Com fortes versões e glórias, com heroísmo e vitória, de Portugal sou princesa. Até mesmo Portugal me deve imensos pavores, duas vezes capital, já fui pelos meus valores. Tenho um castelo monumental e um velho sé-ca central, a Igreja Mãe dos Doutores. Eu sou São José Jorge, com pastagens nos Açores, as principais. As minhas altas paisagens não conheço, foram para as iguais. Nos Açores, o meu desejo, sou eu, fabrico queijo, maior exportação. Eu sinto a agricultura, no armário, às vezes pão. As hortensas, lá na altura, atrevidem o meu chão. Nos Açores, o meu desejo, sou eu, fabrico queijo, maior exportação. Açores, o meu desejo, sou eu, fabrico queijo, maior exportação. Açores, o meu desejo, sou eu, fabrico queijo, maior exportação. Açores, o meu desejo, sou eu, fabrico queijo, maior exportação. Açores, o meu desejo, fabrico queijo, maior exportação. Açores, o meu desejo, Florio e Filma. Sua bela, graciosa, o meu nome de Deus. Sou pequena e preciosa, com a praia de Santa Cruz. Tão calma no meu cantinho, tenho da escada onzinha, o caravVO e a luz. Por ser generosa e branca, no receber e no dar, me chamo a ilha branca, para me特別os olhar. Estão falando dentro do meu cantinho. Daí eu vejo pegar o vinho, o que é rapaz e a luz. Sou o pico aí na alta. Reito é da morena. O vinho nunca me falta. O lagar é minha arena. Tenho um panorama rico. Vejo-te só o roco de pico a filha da magdalena. O meu pico é um altar. Revelação sem igual. E desde há séculos que o mar é meu amor principal. O pico vem bem mais alto. É ele o ponto mais alto que existe em Portugal. O pico é a graciosa. E tem um destaque na estrutura. Ele é cravo é malosa. que o sol beija um tesourão. O pico, angélica e pinho. Vem-nos de uva madura. O pico é a graciosa. O pico é um tesourão. O pico é um tesourão. O pico é um tesourão. A CIDADE NO BRASIL até os montes da ilha. Sou a parcela mais florida e esta basta morir em terra. Tudo em mim tem morir vida desde os presentes a terra. Deus, como abundantes flores, como as flores me fez flores, um paraíso na terra. Sou a ilha de Paial, ilha azul, sou um encanto que me pode consumar. Tenho aldeias bonitas, sou a ilha das chamarritas em bares de distribuição. Horta, nobreza antiga, com armas e com brasão, minha velha matriz liga, angústias à Conceição, cabelos volcão à aveira e peças na caldeira, pela festa de São Paulo. E o sul corvo pequeno, sozinho das flores, meu destino, não condeno, porque também tem meus valores. Vive só com o meu povo. Eu sou o irmão mais novo daquelas ilhas de Açores. Aplausos 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 Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outro lugar, chegava-te e sei que tal. Ao contrário de outras ilhas, chegava-te e sei que tal. Não dá nada. Se você és boa, é para cebolas, e para ser coisas tolas, como uma canada cheiava. Tu és uma ilha para, eu cinco anos. Sobado, chapéu de palha, touro, pediu e tamado. E olhem vocês em frente. Ainda não tem nenhum comigo, ninguém tem quarto de barro. É pequena e a fronteira, mas eu vou estar no espaço. Vá, de rato, desta maneira, lá para o rito do Paço. Vocês são só conhecidas. É pelas orelhas cumpridas e águas do Carapaz. Eu ouvi que a Graciosa tinha, sim, pequena e banhão. Um rito e ninguém faz clarinho, tu és botanhão. Como se tem cá na minha, que ela tira de uma unha daquelas da Graciosa. Que uma canada, que era Que uma canada, com uma canada, com uma canada, com uma canada. O que é bom, o que toca, tu és um rato da boca, não és nada para mim. Tens a mania da beleza, como qualquer mulher tem, mas olha que a beleza não comenta ninguém. Eu ao menos falo direto, e tu tens um dialeto que ninguém te percebe lá. Nós, as vidas femininas, sabemos falar sem medo, e somos sempre as mais finas para ninguém a se crer. Nesta parte das milhas passas, sem mesmo as minhas passas, foram escolhidas a ver. O feial é cego e não vem, tu és linda dessa maneira. Se não fosse nascer por meio, eu até te partia a marradeira. Tu não és pobre, nem diga, mas é que o pito pito tomas a ver. Oh, pito, é filha pequena, mas vais perceber mais talvez. Eu até estou com pena de seres que rompe-te-ves. Tu seres pequena que mata, tu até só tens assada, só duas vezes por meio. As pessoas, normalmente, têm um falácio de frente das ações das ações. Uma gravata é uma bocadinha. Uma galinha é uma gravatadeira. Os rapazes é um estradeiro. O rapaz é um brilho, tem um coelho, um espetalhão e um bolo a malvadeira. O rapaz é um brilho, tem um coelho, um espetalhão e um espetalhão. O rapaz é um brilho, tem um coelho, tem um coelho, tem um coelho, tem um coelho. o rapaz é um coelho, tem um coelho, tem um coelho, tem um coelho. O rapaz é que aqui de vocês têm um coelho, eu ri pend Yong Cuiro. O rapaz é num coelho, tem um coelho, tem um coelho, tem um coelho. A gente está está de Software, saindo, funciona de forma de estrutura 5ying. E a gente está deいるia para tudo. Amém. 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 Se alguém quiser pertencer à imandade do IDS, a senhora Cristina Batista, a nossa vez, foi a primeira imandade da Califórnia, foi o IDS, faz amanhãs para uma festa de 110 anos e foi por esta sociedade que transmitiu a festa do Divino Espírito Santo. Só se alguém quiser, todas as cidades são boas, esta é uma delas e foi a que tem início ao Dispensão da Califórnia. Dispensão da Califórnia 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 Dispensão da Califórnia